Esse vídeo é pra falar sobre você que quer vir aqui pra Buenos Aires e não sabe onde você vai se hospedar. Tem várias regiões que as pessoas aconselham, como a Recoleta, Palermo, mas eu vou falar pra vocês qual é a melhor região. E por que que é melhor? É Montserrat, que é a Avenida de Marcho, que é a Avenida de Maio, com a 9 de julho. A 9 de julho é aquela avenidona grandona, que fica o Obelisco, é a maior avenida. Por que é fácil de se localizar? E a Avenida de Marcho, que é a Avenida de Maio, é a avenida onde vai dar a Casa Rosada, que é a Plaza de Maio, que tem várias cozinhas ali também. E aqui perto fica a Avenida Corientes, que é uma avenida cheia de teatro, que é a Avenida Corientes, que é o cruzamento entre o Obelisco e a Avenida 9 de julho, 9 de julho, com o EVDP. E todos os táxis aqui são muito baratos. O point aqui é a Plaza de Maio, Plaza de Maio não, Plaza Serrano, que fica em Palermo. Mas um táxi ou um Uber daqui, eu reconcilho que você pegue o aplicativo de ir até a Plaza Serrano, dá tipo R$15,00. Então, é muito barato pra você ir, compensa você ficar aqui, que tem o Carrefour 24 horas, além de vários outros quioscos, que são umas bombonieres, que vêm de tudo, são 24 horas. E tem nesse Carrefour 24 horas, um Western Union, que é onde os brasileiros gostam de guardar e trocar seu dinheirinho. Mas o Western Union não é 24 horas. Você atenta aos horários, geralmente é um horário comercialzão padrão. Aqui perto também tem um hostel que se chama Mill House Avenue. Nesse hostel sempre tem algum brasileiro ou outro trabalhando. E eles levam pra vários lugares, pra várias atividades. Então, mesmo que você não esteja hospedado no rosto, você pode ir nas festas do rosto ou fazer um tour com eles, porque eles têm uma agência de viagens dentro do rosto. Além disso, eu tô comendo num lugar que é super barato, que é um mercadinho. É um pré-fão do Brasil. E na esquina desse lugar, tem um lugar que se chama Punch. O Punch é o cachorro quente deles. E assim, é bem baratinho, é bem gostoso. Eu recomendo que você coma a hamburguesa, que é o hambúrguer, que é mais gostoso que o Punch. Mas é 24 horas, então se bater aquela larita, aquela fome, você pode ir até o Punch e comer alguma coisinha, além de poder comprar bebida, Coca-Cola ou outras coisas no mercado, no que você tem aqui próprio. Essa região também é cheia de metrô e ônibus. Porque, afinal de contas, é a principal avenida de Buenos Aires. É a mais larga. Você consegue ir dessa região, tanto pra Santelmo, que é onde tem o mercado, onde tem aquela estátua da Mafalda sentada pra tirar foto, como pra Porto Madeiro, que é um lugar mais fancy, é um centro meio econômico de Buenos Aires. Como visitar o Obelisco e esses outros lugares. Perto do Obelisco, tem uma rua que parece a Rua de Renita, em São Paulo, que ela vende coisinhas. Então, por exemplo, se você precisar de uma roupa de última hora, ou se você for comprar souvenirs pra levar, você pode ir nessa rua, se chama Rua Lavache, que é a Rua Lavalle com dois L's, e comprar porque lá tem tudo que você precisa. Além disso, você também pode visitar o Museu da Casa Rosada, que é aqui perto da Praia Andano, a Catedral. Dá pra você fazer tudo de ônibus. Não precisa pagar aquele ônibus amarillo que é R$50, R$200, não sei. E aqui, deixa eu ver o que mais que eu posso falar pra vocês. Por hoje é só, eu acho. Se você gostou dessas dicas, conta aqui pra mim quando você vem pro Buenos Aires. E se você aproveitou essas dicas pra se locomover e pra se transportar aqui. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal.